Foi muito importante todo o apoio que todo mundo me deu, Caetano Luizualdo, toda vez que eu estava tendo alguma crise, qualquer coisa assim, alguma dúvida sobre o que fazer, eu sempre ia na sala deles, eles me ajudavam. Então isso, toda essa preocupação, todo esse carinho e essa proximidade, tudo isso foi muito importante para eu ter toda a tranquilidade de chegar na prova e fazer, dar uma máscara. Eu super recomendaria a academia, a proposta é completamente diferente, muito melhor, não é nada estressante, não tem nenhum clima de competitividade aqui, todo mundo se ajuda e eu acho que isso é o mais importante, você não ficar se comparando com os outros, não ficar competindo, você só tentar ser melhor do que você mesmo.